Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu já o rei, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzerão Cabuloso E hoje gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de hoje, bora falar sobre o Mozart, que é o técnico do Cruzeiro, ter prometido utilizar o aprendizado dele na Europa Em benefício do clube, o técnico tentará adaptar suas ideias à realidade do jogador brasileiro E é a realidade do próprio Cruzeiro, segundo ele próprio, não dá pra ele fazer, por exemplo, seu escame de jogo Se ele não tiver os jogadores à disposição que tenham essas características E se ele não tiver esses jogadores que têm essas características do seu estilo de jogo Ele vai ter que se modificar pra trabalhar com o que ele tem, e eu acho que é a maneira certa Entender o elenco, entender as capacidades e as limitações do seu elenco Claro, buscar alguns reforços e tudo, mas utilizar esse aprendizado e tudo que ele sabe, suas ideias Dentro e em prol do próprio Cruzeiro, beleza? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho Que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos E fica sempre por dentro de tudo do Cabuloso, beleza? Bora falar agora sobre o Cruzeiro Porque nos tempos de jogador, Mozart Santos ficou mais na Europa que no Brasil, né? Foram cinco temporadas no Regina da Itália, cinco no Spartak Moscou da Rússia e uma no Livorno da Itália Nesse período, o ex-volante se destacou pela liderança e carregou o braçadeiro de capitão O perfil orientador o credenciou a se tornar treinador após pendurar as chuteiras E no Cruzeiro, a expectativa é implantar as ideias absorvidas no velho continente e adaptá-las à realidade do Brasil E ele comentou um pouco sobre isso e disse assim Joguei 15 anos de futebol profissional, foram 12 anos na Europa e minha influência é muito mais europeia do que brasileira Porém, sou brasileiro e trabalho no Brasil Então tento adaptar minhas ideias à realidade do jogador brasileiro E minha influência é o futebol italiano, sem dúvida, mas adaptando para o nosso país Afirmou aí o técnico, né? E no Brasil, Mozart ganhou visibilidade no Coritiba em 99 e foi contratado pelo Flamengo no ano seguinte Os cabelos loiros e cacheados se tornaram uma marca registrada do volante canhoto Chamada a Seleção Brasileira Sub-23 para a disputa dos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália A equipe treinada por Vanderlei Luxemburgo, que tinha nomes como Lúcio, Alex, Roger Flores, Ronaldinho Gaúcho e Fábio Aurelio Acabou eliminada nas quartas de final por Camarões E após se aposentar dos gramados, Mozart começou a se preparar para ser técnico Foram 5 anos nas categorias de base do Coritiba, até chegar ao grupo principal como auxiliar Em 2020, ele saiu do coxa e aceitou o convite para dirigir o CSA Tirando o time da zona de baixamento da Série B e brigando pelo acesso até a última rodada E em 28 partidas, ele venceu 13, empatou 9 e perdeu 6, com um aproveitamento de mais de 57% No Cruzeiro, Mozart estreou no último sábado, com empate por 1x1 diante do Goiás, no Mineirão E o time começou perdendo com gol contra de Josef, que se atrapalhou ao recuar a bola de peito para Fábio No decorrer do duelo, a Raposa criou boas chances e exigiu grandes defesas do goleiro Tadeu E de tanto insistir, conseguiu empate aos 42 minutos do segundo tempo Quando Bruno José rolou a bola para trás e o Marcinho bateu o rasteiro no canto esquerdo Os próximos dois jogos do Cruzeiro serão fora de Belo Horizonte Já que nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, a equipe mede forças com a Ponte Preta No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas E no sábado, às 19h, pela frente, o Operário, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no interior do Paraná Com um ponto e três rodadas, um empate e duas derrotas, o Cruzeiro ocupa o penúltimo lugar na classificação E precisa de uma reação lógica, mais rápido possível Então agora é duelo complicado, jogos difíceis, dois jogos fora de casa Eu vim aqui falando para vocês que se o Cruzeiro empatar, ele não é um resultado horroroso Mas é claro que a equipe vai entrar para brigar pela vitória o tempo todo Eu acho que tem que levar isso em consideração também Que se você perder ponto em casa, você tem que buscar fora O Cruzeiro perdeu ponto em casa em dois jogos já Então ele vai precisar buscar fora de alguma maneira, seja ir vencendo É claro que são duelos complicados Se o Cruzeiro empatar esses dois jogos e os outros em casa ele vencer É bom também, ele vai precisar pontuar Ele não pode, a gente tem que pensar num momento assim Que um empate é melhor que uma derrota E a vitória é melhor do que qualquer coisa Então tem que buscar vitória o tempo todo Mas se não for possível em alguma partida O empate é legal e a gente vai ter que valorizar cada ponto conquistado Para a gente sonhar com alguma coisa É claro que estamos apenas no início da série B Agora vamos para, se não me engano, a quarta rodada E o Cruzeiro vai caminhando Só que assim, passa muito rápido São 38 jogos, já foram 3 Vai para a quarta E aí a gente vai precisar começar a pontuar e acordar nesse campeonato Porque ficar lá embaixo e deixar a galera de cima ir embora, sumindo Fica bem complicado para qualquer reação Nessa série B, beleza? Então galera, deixa aí nos comentários Se você acha que o Mozart vai conseguir Passar esse aprendizado dele na Europa para o Cruzeiro Se ele vai conseguir trabalhar assim com os jogadores Eu espero que sim, eu espero que ele faça um bom trabalho Agora eu coloco todas as minhas fichas nele Porque é o único treinador que a gente pode ter aí Agora até o fim da temporada E tomara que dê certo Que ele faça um bom trabalho sim, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho